Entre o veneno e o remédio, Adelaína e o tétimo Agora é com você, agora é com você Entre o ódio e o amor, entre a cor e a dor Agora é com você, com o vasco de mim Me diga qual é o seu limite, e se o bem ainda incide Não gosto de te ver assim, triste, enxuga as lágrimas e insiste Naquilo que te faz feliz, que essa dor vire e só cicatrize Escolho o certo e não que é só um tris, derruba a porta e sai Foi o que eu fiz, dose de futuro passado já era Se joga na chuva e canta, mais um pouco de paz De adrenalina na medida certa pra luta Vai a frente, alimente sua mente, somente com aquilo que te levanta A decisão mais sua, parasita não lacra disputa Entre o veneno e o remédio, Adelaína e o tétimo Agora é com você, agora é com você Entre o ódio e o amor, entre a cor e a dor Agora é com você, com o vasco de mim Viver, sem metas pra alcançar Correr, sem ter onde chegar Ninguém vê, eu só faço peso na terra em mão Entre o ciro e o não sei, só depende de uma decisão Então vamos Que o leão da tribo de Judá vai com nós Entendi, neguinho, cê tem o poder da decisão De tá entre muitos e se vê ali na solidão Agora é contigo entender, a vida da opção pra escolher Entre ser ou não ser, entre ter ou não ter, só depende de você, irmão Caminhos são vários, vai na fé que te guia Entre a doença e a vacina, o crime e a poesia Entre o veneno e o remédio, Adelaína e o tétimo Agora é com você, agora é com você Entre o ódio e o amor, entre a cor e a dor Agora é com você, com o vasco de mim Nunca foi fácil pra ninguém Mas tô ligado que tudo coopera pro seu bem A vida ensina, cê decide qual escolha tomar Suas decisões vão te mostrar aonde vai chegar Eu decidi escolher, viver num mundo bem melhor Deixar de ser corroído, deixar de viver tão só Olha os desafios que vem, muros não são nada pra mim Eu sei que a corrida é longa, mas é premiado quem chega no fim Entre o veneno e o remédio, Adrenalina e o tétimo Andar tranquilo, meu parço, ou querer pular de um prédio Decida aonde você quer chegar, pois se a vida Deu escolha, eu quero prosperar Entre o veneno e o remédio, Adrenalina e o tétimo Entre o ódio e o amor, entre a cor e a dor Entre o veneno e o remédio, Adrenalina e o tétimo Agora é com você, agora é com você Entre o ódio e o amor, entre a cor e a dor Agora é com você, qual vai escolher Entre o ódio e o amor, entre a cor e a dor Entre o ódio e o amor, entre a cor e a dor